Fala aí, Rafael Hoje são... Oito Oito do oito Primeiro vídeo do dia, já tem mais peixe aí, mas é o primeiro vídeo do dia Olha, Barça Carvalho, ventinho suave Falou que ia ventar muito, mas é o ventinho suave É agora, velho Cedo tava uns cinquenta quilômetros Tava uma feia pra cacete Deixa eu olhar? Deixa eu olhar um pouquinho, né? Quando boiamos loja É, ver que brilha aqui no queixo Vai pra deixar A gente tem dois, né? Tem dois? É, a gente tem dois Ou três Quer boiar não, é? É, quer boiar não Vai não Vai não Vai não Não boia mesmo não Já saiu o ar lá dentro Vai ali a boiar Vai ali a boiar Vai lá Vai lá Vai lá Pegando uma novinha Vai lá Vai lá Tá lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Baixo Vamos dar um quilo E aí Sua namorada de 2,5kg É mole Seu pai falou que ia pegar um peixe pra você E pegou agora aí Pegou um peixe grande Do seu tamanho Guilherme Oh Não vai chegando no vilão, vai pegando o peixe Vídeo exclusivo pra você O que? Queima pra caramba Queima pra caramba Queima pra caramba Queima pra caramba Não tá vendo não Tá brilhou? Tá, brilhou Dois 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 ou três Três Deixa boiar né Deixa boiar Três Três Um macho e duas fêmeas Queima pra caramba Tá mais pesado pra caralho Só lembrando pessoal que hoje é dia 8 8 do 8 Pra não falar que é vídeo repetido Não Tem que repetir pra gente não Aí uma fêmea Na mãe média Aí Maior que você hein Aí ó Seu pai pegou um peixe maior que você ó Tá nem aguentando levantar ó Mas tá recebendo o vídeo Tchau E outra fêmea aí ó Pra quem não conhece O macho é mais escuro E a fêmea é esse As nadadeiras amareladas e meio esverdeadas aí ó Essas lixas aqui ó É E essa nadadeira também Meio esverdeada aí Pra quem não conhece Valeu Tchau